Com quase 95% das obras concluídas, o Estádio do Mangueirão já tem quase todos os assentos colocados nas arquibancadas, formando a bandeira do Pará. A ideia do governo do Pará é inaugurar o estádio no dia 15 de janeiro, na abertura do Campeonato Paraense. Internamente, o Estádio do Mangueirão já começou a receber as novas estruturas nos espaços das cadeiras, bares e lanchonetes, camarotes e áreas de acesso dos jogadores, comissões técnicas, imprensas e demais autoridades durante os jogos. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like. Via Pará. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho